Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Muito bem. O nosso minuendo aqui é 1999. O nosso subtraindo é 490. Vamos começar posicionando estes números adequadamente para realizar os passos do algoritmo da subtração. Eu escrevo primeiramente aqui quem? O minuendo. Quem é ele? 1999. Abaixo dele eu escrevo o subtraindo da seguinte maneira. 490. Perceba você que eu tomei o cuidado de posicionar estes números de tal maneira que os algarismos de uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Então temos aqui a ordem das unidades, aqui a ordem das dezenas, ordem das centenas e ordem das unidades de milhar. Perceba que no número 490 não temos aqui um algarismo correspondente à ordem das unidades de milhar. É como se aqui fosse um zero. Pronto. Posicionei os números direitinho. Vou colocar um tracinho aqui, dessa maneira. Vou colocar um sinal de menos aqui do lado e vou começar a executar os passos do algoritmo da subtração. Começamos pela ordem das unidades. 9 tira zero. Fica quanto? Fica 9, professor. Muito fácil. Agora, 9 tira 9. Vai dar quanto? Vai dar zero. Não sobra nada. Eu tenho 9 dezenas e estou retirando 9 dezenas. Então vai dar quanto? Vai dar zero. E aqui, professor? 9 tira 4. Como que eu faço? Professor, se eu não souber de qual, o que eu faço? Você pode fazer 9 tracinhos. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você pode cortar 4 tracinhos e ver quantos sobram. Então, 1, 2, 3, 4. Quantos sobraram? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 9 menos 4 é quanto que dá? Dá 5. 9 tira 4. Fica 5. Professor, muito fácil, né? Que bom que você achou fácil. Agora aqui, 1 tira nada, ainda fica 1. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que 1.999 menos 490, quanto que dá? Que número é esse que dá um arraso? É 1.509. 1.509. Vamos relembrar os nomes dos termos envolvidos nesta subtração. Esse número aqui é o minuendo. Esse aqui é o subtraindo. E esse aqui, o resultado, a gente chama de diferença ou resto. Ok? Vamos contextualizar. Imagine que em uma festa haviam 1.999 pessoas. E saíram da festa 490 pessoas. Quantas pessoas ainda ficaram lá? Ficaram 1.509 pessoas. Gente, se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar um like. Deixem um comentário também, com uma carinha sorrindo, se você apoia o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!